Você está no melhor baile do entupidão do Cachoeiro Diretamente aqui do Jorge Turco, do estúdio do Carlão, parceiro É o parceiro do MCJ, meu empresário, é o VN, o patrão, porra Vamos nessa devagarzinho, tá? Rapaziada que já está ouvindo aí, ó Curte e compartilha se você gostar, valeu? Rapaziada também, ó, no Twitter, tá aquela irritada, valeu? O bagulho fica maneiro, o bagulho fluir Vamos nessa devagarzinho, muita coisa boa para rolar Alô Jorginho 22, alô Gabriel Bonfim, tamo junto, seu puto Vamos nessa, ó, piquezinha do baile do Cachoeiro E também piquezinha toda sexta-feira, o bagulho não faz o que quer, tá? Vamos nessa, vamos nessa Vamos de abertura Somos da Rede Globo para o top de 5 segundos O dia, desculpa, o dia, desculpa O DJ Renan do Cachoeiro fez tua filha vira puta O DJ Renan fez tua filha vira puta O Cachoeiro, esses caras enjoados, só pegam os melhores e elas para a gelinha O DJ Renan, só pega empinadinha O DJ Renan, pega empinadinha Eles te pegam com força e te socam o tempo inteiro Tu rende e tu gosta da tropa do Cachoeiro O DJ Renan que tá tocando É 9hz, se liga a lenta Aqui no baile do Cachoeiro É 9hz, se liga a lenta É 9hz, se liga a lenta Passa, passa caralho Passa jogando a Jereca Passa, passa caralho Passa jogando a Jereca Passa, passa jogando a Jereca Passa, passa jogando a Jereca Abre a porta sua apira Que eu já to de baldurão Abre a porta sua apira Que eu já to de baldurão Quem é? É o Renan Budão Quem é? É o Renan Budão Não conhece a voz dos cara Que te come mó tempão Que no baile do Cachoeiro Te fortalece grandão Quem é? É o Renan Budão Quem é? É o Renan Budão Vai ouvindo ai, vai continuar esse lugar ai meu irmão Esse é o Thiago Silvestre porra Esse é o Thiago Silvestre porra Que mete bala, mete bala, mete bala, mete bala, mete bala Ainda fode a tua bocinha Em cima da laje, no beco na treta 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 150 é o BPM com muita disposição No baile do Cachoeiro nós estoura o teu botão No baile do Cachoeiro nós estoura o teu botão Tranquilo, tranquilo, vamo começar assim ó Cachoeiro Vam bora É a beatzinha Cachoeiro Vam bora esse é o pico ó Cachoeiro 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 Não conseguiu se controlar Não conseguiu se controlar Cachoeiro 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 Ah, desse jeito tá foda, causada no YouTube, causada na porra da página, liga na porta do colégio, tá quebrando, aí, tudo por causa dele, Thiago Silvestre, oh piranão É hoje que você vai se perder, então vai, é hoje que você vai se perder, então vai, é hoje que você vai se perder, então tá beleza, chamei, 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 ch Esse é o Jorge, esse é o Gabriel Bonfim Esse é o DJ Renato, o DJ que manda acertar Não diz que esse é o Jorge, esse é o Gabriel Bonfim Esse é o DJ Renato, o DJ que manda acertar Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar o cavanhar Cajueiro, Morel, Cajueiro, Morel Cajueiro, Morel, Cajueiro Cajueiro, Morel, Cajueiro Cajueiro, Morel, Cajueiro Cajueiro, Cajueiro Cajueiro, Morel, 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 Cajueiro Cajueiro, 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 Cajueiro Aí que o pau vai quebrar firme, hein? Ele te pega com força e te sopa o tempo inteiro Tu rende e tu gosta da tropa do cachoeiro Ele te pega com força e te sopa o tempo inteiro Tu rende e tu gosta da tropa do cachoeiro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Caralho Os palmes e o gultte Eu tava com o peito vazio, me bloco eu, Thiago Silvestre, com o peito cheio de lançamento Vem, amor, cajueiro tá lazer, essa é brabo Vem, amor, cajueiro tá lazer, nós a gente quer se ver, nós a gente quer se ver Vem, amor, não tá pra se mover, o rei não quer se ver, o rei não quer se ver Hoje o meu é outro e o rei não já quer se ver, e a gente irá rebolando até o chão O rei não é brabo e tá pronto pra soltar, o que geral já tá querendo escutar O que geral já tá querendo escutar Solta a putaria nessa porra É a baile do cajueiro nessa porra É a baile do cajueiro nessa porra Hoje mulher, cê tá me mandando, cê tá me mandando A baile do cajueiro, tá pro Renan, o cajueiro Eu vim pro baile junto com minhas amigas pra descer a colchão Muito louca de balinha Chegando lá, que adrenalina, no baile só tem orgia, no baile só tem orgia Alô, que trabalho faz aí, ó Só pedido também é pedido Alô, Vinícius, tamo junto O que geral já tá me mandando, pra descer essa rotina de uma menina safa Então sarra, 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 sarra Então sarra, 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 sarra Hoje eu tô safada, coroça, tô safada DJ Renan, sarra em mim, sarra em mim, sarra em mim, uma glock de rajada DJ Boquinha, sarra em mim, uma glock de rajada Com o som, sarra em mim, uma glock de rajada Johnny, sarra em mim, uma glock de rajada Diretor, sarra em mim, uma glock de rajada VDK, sarra em mim, uma glock de rajada Vasco, sarra em mim, uma glock de rajada BR, sarra em mim, uma glock de rajada Sem vou roçar em mim, vou na loja e vou rajar Ela vem sarrando, ela vem roçando Ela vem sarrando, seus pegados colgando por cima da pica Ela vem sarrando, ela vem sarrando Ela vem sarrando, seus pegados colgando por cima da pica Gosta no meiota, bota o dedinho na xoxota O Renan do Cajueiro que vai te comer a bocota Gosta no meiota, bota o dedinho na xoxota DJ Renan do Cajueiro que vai te comer a bocota Você tá no melhor baile, no entupidão do Cajueiro E aí DJ Renan! Cada um sobe o tempo inteiro Mônica, mônica, mônica Não esses caras que hoje vai te comer O trabalho do Cajueiro, tamo junto O Devisi no balão, o Devisi no balão Piranha, pode se preparar Porque a partir de agora a putaria vai rolar Encosta a boceta no AK Encosta a boceta no AK Saber, vinha, pode escolher qual da tropa que tu quer dar O caju, o caju, o caju, em, 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 em Costa, a boceta no AK Costa, a boceta no AK O rovinha, pode escolher qual da tropa que tu quer dar A rapina pode escolher ta tropa que tu quer DJ nah arre MmM from a Glück To-H-So-H-So-H-So-H-So-H Então Sar-Ra Sa-Ra Saco Che o Tuzo Mi Tuzo Da-da-da-da-da-da-da Da-dae-da-da-da... Quem são esses caras que eu vi no dedo? Oi, vai encostar na parede, sente firme o garoto Só vou te botar a cabeça, não vou empurrar o tempo todo Esse é o DJ Renan, é comedor de xereca O Bonfim e o Jorginho, os famosos Pega, cê tô em cima do neco, vai sair toda arrombada Mandando de perna aberta, com a virilha toda assada Hoje eu vou do, 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 do Neco, ela, fala, 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 fala Vamos nessa, vamos nessa A rapa dela, ninguém gosta de favela No Cachoeiro, é assim, no Cachoeiro, é assim Vapu, 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 vapu Vapu, 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 caju Essa é a porra da xereca, só fica xereca Esse é a porra da xereca Que irmão, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória na guerra O moleque da firma passando, com a pistola encostando O moleque da firma passando, com a pistola encostando É o pentão de 30, que tá te incomodando É o pentão de 30, que tá te incomodando Vai passando, vai sarrando Vai passando, vai sarrando É o pentão de 30, que tá te incomodando Vou passar o pente da pistola, só pra te citar a mulher Vou passar o pente da pistola, só pra te citar a mulher Eu vou passar sarrando A glaqui com o pentão de 30 Passa a rosa, 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 rosa you Os amigos do Cachoeiro Vai, 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 manda pra elas Oi, seu pico, seu pico, barulho do cajueiro todo domingão, tá? Passa zarrando, roubo, passa zarrando Agro aqui com o petão de treco, agro aqui com o Loiag do YouTube, tamo junto, viado Os amigos do cajueiro Os amigos do cajueiro Vai, manda pra elas Nas façurra de piroca Na porra da jotabila Vai, fogu, vai, fogu, vai, fogu, vai, fogu, vai, foguetar Vai, foguetar, vai, foguetar ela Vai, foguetar ela Vai, foguetar ela Oh, tava no posto doido, Jorge Tava no posto, tamo junto, meus crias Predrezinho do bigode Ela naänge da divisa Para no meio da divisa Para de quatro molé Eu também lá não vi, encontrei lá no baile e falei que que popô é esse, que popô é esse, que popô é esse, que popô é esse, que popô gigante É rovado o boladinho, história dos autofalentes Que pop, que pop, que popô é esse, que popô gigante Que popô é esse, que popô gigante Que popô é esse, que popô gigante Irmãos, esse aí é o Tiago Silvestre O pai da facção, vitória na guerra Vem mulher que eu já tô preparado, vai mulher, pode focar em mim Os busquinha tá te chamando e todo vem daquele jeito Vai, vai, joga, 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 joga essa xeré que vem Vai, joga, vai, joga, joga, joga essa xeré que vem Vai, joga, vai, joga, joga, joga essa xeré que vem Tu toma de frente, toma de guarda, toma por baixo, toma de ladinho Vai, joga, vai, joga, joga, joga essa xeré que vem Vai, joga, vai, joga, joga, joga essa xeré que vem Os crias do cajueiro se amarra nessa O Tiago Desculpa, a tropa do cajueiro fez tua filha vir Essa é a Brava, o MC Charou, tamo junto Vamos nessa, vamos nessa Sente o som Vamos nessa, vamos nessa Boa, a tropa da Congonha Os crias do Varlobo também tamo junto Família aí, só vamo Ela trabalha sentando com a xota e sentando com a bunda Oh, oh dia, desculpa Oh, dia, desculpa A tropa do cajueiro fez tua filha virar puta Ela é santinha, moça de família, só que se envolveu com o tiquinho e ficariz Era de casa pro trabalho, era do trabalho pra casa Só que agora não tem jeito, ganhou forma de safada Oh, dia, desculpa Oh, dia, desculpa Educa weil's v bella Está Kalanha no chão Vai, 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 vai Faz, 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 faz badinha no chão Faz, 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 faz inspiresого Faz, 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 faz paar Paz, faz, faz, fazop, faz, faz sentimental Vambora, vambora, vambora Espadenha no chão no vambora Vambora Shitmano Juiiro Vè,差不多 você ta no chão mais violated V amendments to Mandoars Vambora Toca Juiiro Vem rala santa Feed enona Vambora Vem rala, você ta no chão Vem, vem, vem Salpica Luis Jorge, Gabriel, Carlas Luvena, jury Vem, vem, vem 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 As patas, 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 patinha no chão As patas, 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 patinha no chão A tropa não para, a tropa não para Vai, só nós, safada Atroca não para, atroca não para Atroca, atroca não para Trepa, 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 trepa Troy 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 若 若 若 若 若 若 若 若 Rebel Então sarra, 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 curta o doce Fonte de Renan, sai em mim, vamos agora de kaladar Fonte de Giorginho sai em mim, vamos agora de kaladar Fonte de laguaz em mim, vamos agora de kaladar Sem nada, vamos agora de kaladar Vem pro baile do cajueiro a procura de cachorra Eu não gosto de compromisso, porque isso não leva nada Eu prefiro essa rotina de uma menina santa Então sarra, 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 que onde eu tô zanfa? Então sarra, 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 que onde eu tô zanfa? Então sarra, 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 Tu gosta não gosta Tu gosta não gosta Chegou aquele momento do mulher de turma botar a mãozinha no joelho Hipnar esse pôr por toda direção do DJ De quatro, de quatro pirane Tu gosta não gosta Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro Que isso, de quatro, de quatro É só no cu, de quatro É só no cu, de quatro É só no cu, pira Vambora, vambora, vambora Nossa, é coisa de popozão, volta de quatro agora, vai mulher Que isso, vambora Que é popatão, popatão, grandão Que é popatão, popatão, grandão Que é popatão, popatão Ai meu Deus, que é isso? Popatão grandão Tu gosta, não gosta Tu gosta, não gosta Quando eu fico de quatro, de quatro De quatro, de quatro Alô, tropa da baby virigosa Alô, faixa preta da Zaza Vambora Que é popatão, não gosta Quando eu fico de quatro, de quatro Que é popatão, não gosta Que é popatão, que é popatão Se você quiser, te dou, gringada Pode falar, você ficou mulher Que tu gosta de quegar Caralho, os pau no cu falou que eu tava com pente vazio Lá no olho, Tiago Silvestre O cavaleiro cheio de lançamento As poncarecas ta passando Alô ou'vei das poncarecas Vamos dar uma moral pra ela hoje Você tem cabelo ruim, mas que isso Você tem cabelo ruim, bebê Isso não importa, o que importa em você Essa bonda na piroca, essa bonda na piroca Então joga, então joga, então joga Então joga, então joga, então joga, então joga Desce que desce que quero vir Faz uma pedida pra tropa do Fidele Você amarra nessa, quando eu toca, você não faz Orel, orel, o mu, bumbu, orel, o mu, bumbu E bota a palma na mão na mão na sua Ra節ão, ra節ão Para volta, na palma da mão, ra節ão Ruxão, ra節ão Ruxão, ra節ão Van conchão Vamos embora, vamos embora Ele vai fugar o meu chão É que ele vai email Cadê você Payck? Esse ai é o Thiago Sodestro Emp.? O máis da facção É vitória da guerra B B B A Y A R T B B A T U P A E B A T U P A T u P C? Bota a palma na mão no chão A novinha linda que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o Doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Da tropa do cajueiro Porque eles me desmontem Da tropa do cajueiro Porque eles me desmontem Então senta um pouquinho Então senta um chama Bel non Bola, bola que me arrepenta Bola, bola que me arrepenta Então senta um chama Bel non M-M-T que me arrepia, M-M-T que me arrepia Vem que eu te então chamar meu nome DJ Renan que me arrepia, DJ Renan que me arrepia Vem que eu te então chamar meu nome Vem que você vai jantar, não tem seu ontem Vem que eu reponho, deixa eu ver que se diga Vem mais uma que dá problema, quando toca não vai As novinha passa a mal Olha aquela causada de amante fiel aí Vem que tem piranha 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 Vu os cabelo dela Vem voa Tu é tiranha Tu é tiranha Tu é tiranha A fiel não faz O que tu faz da cama Tu é tiranha 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 Você está no melhor baile, não em dúvida o Banco Cajueiro É o DJ, na arte da putaria, o moleque é faixa preta Esse é o DJ Renan, aquele pico só balão Mais uma que meus querias se amarra Não toca essa, ninguém fica parado no faixa inquérito e no cajueiro Vem, vem, trembala no cajueiro Essa é a braba, essa é a braba Pego a fita, vou tocar de novo no meu podcast porque essa é força Vem, bebeza, globelão que são putos Vem, bebe, bebeza Vem, 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 vem Vem, vem, vem A lá, a lá, pause, ainda a dor Andam a rodinha, andam a rodinha E vou rodar, e vou rodar, e vou rodar É drogado, cajueiro É drogado, cajueiro Vem, não passeio, não passeio Não faixa a prenda, zaza Eu vi perigosa, quero ver o duelo agora Abra a mulher que é, vai confocar Vem, vem, vou confocar Quem, vem, vem Vou confocar Vem, vem, vou confocar Quem, vem, vem Roberto, Roberto Eu não passei, eu não passei, eu não passei O paulino, eu não passei, eu não passei E o dedão do turismo Ela é vela Ela é vela, eu passei, eu não passei O charleiro, eu passei, eu não passei Catarina, eu não passei O pariu, o pariu, o pariu, o pariu O pariu, o pariu, o pariu O pariu, o pariu, o pariu Mais uma pedida dos criões A pô, 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 pô Tinha uma nozinha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Putaria, putaria sucessante O isquimute a cerveja Putaria, putaria sucessante O whisky, muita cerveja Compõe a monta de nome Inferno e da luz vermelha Inferno, inferno, inferno Inferno e da luz vermelha Inferno, inferno, inferno Inferno e da luz vermelha Inferno e da luz vermelha Ela sabe, ela sabe, ela sabe Gostou, ela sabe, ela sabe Gostou na pinga É, é virar já, é virar já Ô sanguei, ô sanguei, ô sanguei É, é virar já, é virar já Ô sanguei, ô sanguei, ô sanguei, ô sanguei O bari, o bari, o bari, o bari, o bari, o bari, o bari da concorra Esse aí é o diabo suvestre, o bar da vacação Ela pula o muro pra chupar meu pão no escuro Eu fico viajando vendo ela Ela pula o muro pra chupar meu pão no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamando Eu do outro lado, aguardando o galo do Vendo ela pular pra cá de boca no pau do Eu do outro lado, aguardando o galo do Vendo ela pular pra cá de boca no pau do Ela tá por um muro, machucando, eu bando escuro Eu fico desviajando, ela me mamãe Ela tá por um muro, machucando, eu bando escuro Eu fico desviajando, ela me mamãe Eu do outro lado, a padre nunca mudou Eu do outro lado, a padre nunca mudou Eu do outro lado, a padre nunca mudou Eu do outro lado Segui nas redes sociais aí, ó Na alução de Clown de D. Renan do Cajueiro, tá? Seguei minha página no Facebook, D. Renan do Cajueiro No Instagram de D. Renan.D.S.A, tá? E no Twitter, arroba de D. Renan, D. Renan, C.J.A É só seguir, valeu? Esse é o Pique Se a rapazada quiser contratar aí, ó Só chamar a 996644602, valeu? Vou repetir 996644602 Eles vão falar com o meu parceiro ZDN, valeu? Meu empresário Que eu acho que é meu estilo, moleque brabo É isso, tá, rapaziada? Pique, ó Pique no baile do Cajueiro, pouquinho no baile do Faxenquer Vamo lembrar toda sexta-feira, rola retão no Faxenquer, tá? Se tira Ouro do Vigão, mano, no Cajueiro Aquele lozado pra rapaziada aí, ó Da Zona Norte Dia da Palmeirinha, Proença Rosa, Barreirinha, Guaxa Rapaziada do Jorge Turco, Faxenquer, Varlobo, Congonha, Cajueiro Naquele piquezinho, maneiro Rapaziada da Rua A, também tamo junto, tá? Daqui a pouquinho vai seguir os alunos de geral aí, ó Que comentou, compartilhou no Facebook e no Twitter, valeu? A palmeirinha, rapaziada aí, ó Que gostou? Compartilha no Zap Zap, no Facebook e na porra toda Pra returbar tudo, valeu? A palmeirinha, só Ela não entoupilou, rapazes né? Ela não falou, ela não valeu Ela é lá, pula, ela vai de poda! Pra returbar tudo, pode! Eu tô Didi, Gabriel! arch ... capítulo Vamos nessa, Jay Carlão tá aqui quebrando tudo Meu parceirão, moleque brabo Pra fortalecer geral, tá? Mandar aquele losato pra minha rapaz Ela que tá sempre fortalecendo, alô Jay Maleta, Jay Guguinho Alô Jay Careta Vamos nessa, vamos nessa, é isso Rapaziada, mandar aqueles losatos Rapaziada que curtiu Compartilando a minha página no Facebook Vamos lá, vamos mandar aqueles alô pra geral aí Tá? O parceiro Gustavo Henrique G, a cara tá tudo e tamo junto Alô Boladão, alô Jay Careta Alô rapaziada Lá da BPEC, cê riu comigo Alô William, tamo junto, Renan Júnior, Cortunato É isso Alô Larissa, ah Larissa Alô Gatona da Fausto As novinha da Fausto tá aí, tá? Mandar aquele losato também O parceiro Thiago, alô Alô Podó tamo junto, alô Gabi As faixas pretas da Zaza sempre quebrando tudo Alô parceiro Latrel Alô Yuri Amorim Alô parceiro Jay Tangirino, tamo junto Alô JT com JPTK de WT Vamos nessa JLC Gangster, seu puto Alô do Efeito Alô parceiro DG Amor Liberdade por maneira, muita saudade do Caveirinha nessa porra, meu irmão parceiro Alô WS da CNB, tamo junto Alô DMT Trembala, seu puto Alô parceiro MC Zezinho Alô Mai Rodrigues Alô Cauane da Congonha Alô Plagaz da Favelinha, tamo junto, seu puto Alô CBT, é isso, meu parceiro Alô Ariusso, meu parceirão, meu fiel Alô parceiro Jair, tamo junto Alô Guilherme, tamo junto, seu puto Alô Trapa Danunes, alô Luan, tamo junto, putão Alô Brian Ariguso, seu veado Alô Limão Alô Guilherme, toda hora, filho da puta comentando Alô parceiro Hugo, tamo junto Alô Luquinha do Cajueiro E Cleitão E da Foca, tamo junto, seu puto Alô Boladão E Pabllo E Deminho E Calvei Bala Como é essa, meus cria Meus cria, porra Correto Alô parceiro Mendo, gostosinho Não tá comendo ninguém, porra Alô Doizão Alô Amandinha Alô Jennifer É isso rapaziada, vambora A escuridão do pego de lucros ou de traição Adrenalina o pão, adrenalina o pão Adrenalina o pão, adrenalina o que domina Esse meu coração Mas eu defendo a bandeira do que me faz luz O que me faz luz, o que me faz luz Rapaziada, da Foca, tem pelo artigo Engenharia, tem que tipo o Eric Meu parceiro Luan, Luanzinho, tá vindo Alô, tamo junto, seu puto Alô putão, meu curi, porquinho, bubu Alô Marquinho, onze, maluquinho Ronde um sorriso Tamo junto, rapaziada, meu irmão também Sábado dia vinte e três Alô Amandinha É o do bolo É de rajadas e de bolo Eu necessito, se não fico louco Arrego a cada um pra nós que torra É o do bolo Alô Jota, alô MC Jota, tamo junto Esse moleque aqui, anota o nome MCLK também, moleque brabo Anota, porra Então vamo lá, vai Então vamo lá, vai É o do bolo É de rajadas e pipoco Eu necessito, se não fico louco Arrego a cada um pra nós que torra Quero do bolo Entre rajadas e do bolo Entre rajadas e pipoco Eu necessito, se não fico louco É, quer ser da ida, meu chapa É, quer ser da ida, meu chapa É o do bolo Parado na esquina Parado na esquina Transcrição e Legendas Pedro Negri